Olá, eu sou a Natália e estou aqui no Facebook para convidar você para assistir ao canal exclusivo do assinante Algar Telecom. Lá você vai encontrar dicas das principais atrações da sua TV por assinatura. Olha só! Pacote HBO! Você vai simplesmente adorar! Solicitação de reparos! Nunca foi tão fácil! BBB 15. Agora só falta você! Conheça os bastidores da série que explica a origem do Batman, Gotham, na Warner. E no nosso estúdio, o narrador Gustavo Villani conta as novidades dos canais Fox Sports na cobertura da Copa Libertadores da América 2015. Quais os clubes brasileiros que têm mais chance de faturar a Libertadores de 2015? Puxa vida, que pergunta difícil essa! E mais, saiba como assistir a grande festa do cinema, o Oscar. Tudo isso para você no canal 147. Estou te esperando, combinado? E aí? Obrigado.